Olá, bem-vindo ao canal NaEco. Vamos publicar todas as 853 cidades de Minas Gerais com o objetivo de dar a oportunidade a todos que não dispõem de recursos, condições físicas para viajar ou para você que quer rever a sua cidade ou pesquisar condições para visitar, morar ou investir. E se gostar do nosso trabalho, lhe convidamos a fazer parte do clube de assinantes do canal NaEco por apenas R$ 7,99 para ajudar a cumprir essa meta que também ajudará a divulgar a sua cidade. O canal NaEco apresenta neste vídeo o município de Nova Ponte no Triângulo Mineiro filmado nas ruas, estradas rurais, rodovias de acesso, voo panorâmico com drone narrado com detalhes históricos, mapa ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. O canal NaEco apresenta no Triângulo Mineiro O acesso à cidade de Nova Ponte é feito pela rodovia BR-452 entre os trevos das cidades de Santa Juliana e Uberlândia que está a 475 quilômetros da capital Belo Horizonte. A história da origem do município de Nova Ponte é contada em dois capítulos divididos pela construção da barragem no rio Araguari. Em 1744, os sertões de Faria Podre, como era conhecido a região do Triângulo Mineiro, pertencia à Capitania de Goiás, que era explorada por bandeirantes paulistas até 1816, quando foi incorporado à Capitania de Minas Gerais. As picadas que foram abertas para o trânsito de comitivas que partiam de São Paulo para Goiás, seguindo por desemboque, nas encostas da Serra da Canastra, foi a primeira área de mineração de ouro na região, até a criação da estrada que ligava São Paulo a Goiás, passando por Uberaba. Na época, o contrabando e as explorações clandestinas do ouro criavam muitas picadas para se desviarem das fiscalizações, o que proporcionou a formação de pequenos vilarejos, entre eles, os povoados de São Miguel e São Sebastião, onde foi autorizado pelo governador da província de Minas Gerais, a construção de uma ponte sobre o rio Araguari, na época Rio das Velhas. A construção da ponte ficou a cargo de Antônio José da Silva Fernandes, com o direito à cobrança de pedágio até a instalação do regime republicano. Os proprietários da fazenda da Cachoeira, Antônio Luciano de Resende e Manuel Pires de Miranda, doaram parte de suas terras para a criação do povoado de São Miguel da Ponte Nova, incorporado ao município de Sacramento e elevado a distrito em 1872. Em 17 de dezembro de 1930, se desmembra de Sacramento e se eleva à cidade com o nome de Nova Ponte. Em 1987, foi aprovado o projeto da construção da barragem da hidrelétrica de Nova Ponte e, consequentemente, a transferência da cidade para outro local. A velha nova ponte seria totalmente inundada pela represa. A nova sede da cidade de Nova Ponte foi entregue à sua população em 1993. Hoje, agosto de 2024, o município de Nova Ponte conta com uma população se aproximando de 15 mil habitantes, com um domínio territorial de 1.105,766 quilômetros quadrados, em altitude de 937 metros, e é banhado por rios e córregos que deságuam no rio Araguari, que pertence à bacia do rio Paranaíba. Os municípios que fazem divisa com o município de Nova Ponte são Estrela do Sul, Romaria, Iraí de Minas, Pedrinópolis, Santa Juliana, Sacramento, Uberaba e Indianópolis. A base da economia do município de Nova Ponte é a agropecuária, indústria e prestação de serviços. Na agropecuária, o município é forte produtor de grãos, tubérculos, café, fumo, carne e leite. As características do solo, a topografia, o manejo com o uso de tecnologias de ponta garantem o sucesso na produção do município. No turismo, o Lago da Represa de Nova Ponte, com 400 quilômetros quadrados, o Rio Claro, com cachoeiras e corredeiras, são os preferidos dos visitantes, praticantes de esportes radicais, náuticos e pesca. A cidade é bem estruturada para receber visitantes com hospedagens e restaurantes para atender a todo gosto. Nova Ponte tem museu, casa de cultura, igrejas e mirantes na barragem da Hidrelétrica. As festas populares e comemorações religiosas completam os motivos para você passear, morar ou investir em Nova Ponte. O canal NaEco recebe muitas sugestões de espectadores para incluir vários outros assuntos que às vezes não abordamos. E por isso precisamos justificar que o tempo e o alto custo de produção nos limitam a fazê-lo neste formato. Se você quiser completar, sugerir ou corrigir qualquer informação nessa postagem, faça nos comentários abaixo. Você também pode escrever sobre os eventos da sua cidade, produtos e serviços, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendam visitar a sua cidade. Eu agradeço pela visita e espero que essas informações possam ter atingido a sua expectativa. Um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade do Estado de Minas Gerais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.